A paz do Senhor Jesus, eu sou Antônia Santana, faço parte do Ministério Horóis Sem Cessar, estou aqui para mais uma palavra amiga, palavra da manhã, para o meu e para o teu coração. E a palavra de hoje fica em 1 João capítulo 3 e versículo 18, que diz assim, Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Glória a Deus. Aleluia, né irmãos? Nos dias atuais que nós vivemos, nós vivemos em meio ao desamor do próximo, em meio à raiva, o ódio, em meio à inveja, em meio a ciúmes, a competição, a individualidade. E a palavra de Deus nos diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friarão, né? Mas o Senhor nos ensina que nós não devemos amar só de palavra, mas sim em verdade e em gesto, atitude, por obras, né? Então não adianta nós falarmos que ama, que ama muito a Deus, que ama muito até o nosso próximo, mas no momento de nós mostrar esse amor, nós não mostramos. No momento de nós ter atitude, agir para provar que nós realmente amamos como manda os mandamentos de Deus, a palavra de Deus que diz que amai ao próximo como a ti mesmo. Então, neste momento, nós muitas das vezes não mostramos. Falar é fácil falar que ama. Ah, eu amo a Deus, eu amo o meu vizinho, eu amo meus irmãos, eu amo o meu próximo. Mas no momento que muitas das vezes precisa precisa de um gesto, de uma atitude, nós não temos essa atitude. E muitas das vezes até nós mesmo precisamos, né? De uma atitude, de um gesto que faz uma diferença tão grande e nós não praticamos o amor da maneira que deve ser, né? Assim como Deus nos ensina, como o Senhor nos ensina. Porque Deus, ele é amor e ele nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então fica a pergunta pra mim e pra vocês. Será que nós estamos amando em obra? Ou será que nós estamos amando só por palavra? Só falando que ama? Porque amar é demonstrar o amor que você tem. Amar é atitude. Amar é obra. Amar não é somente palavras. Então, que nós venhamos amar com atitude, amar com obra, amar com gesto, né? Porque é isso agrada a Deus. Então, que fica tão somente pra mim e pra você essa palavra pra nós meditarmos no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e um ótimo final de semana.